Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, pois não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, pois não se deve morrer por amor. Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim.